Oi amados e amados, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal Agora eu não preciso ver Quero agradecer a presença de todos Quem estiver chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Se gostar do canal, melhor ainda, se inscreve, deixa o like e segue no Instagram Gente, nós estamos andando de carro e hoje é Natal O Eto trabalhou Aí ele trabalhou o dia todo, gente, agora que deu tempo, a gente saiu um pouquinho, né? Já tomamos sorvetinho, só que eu não gravei E eu vim aqui mostrar a cachoeira, porque aquele dia que eu mostrei pra vocês o local que eu morei Que é aqui pertinho, é logo pra trás lá Eu não vim aqui, mas tem essa cachoeira do lugar onde eu morava aqui, gente Gente, eu morava pra lá, vocês vão lembrar da filmagem que eu fiz lá A cachoeira tá aqui, é pequenininha Mas os meus irmãos vinham aqui direto nadar nessa cachoeira Eles vinham até aquela pedra lá, gente, ó E tomavam banho Agora que eu penso que é perigo, né? Descorregar Mas eles sabiam nadar também, né, gente? Eu acho que não tinha tanto perigo assim Ó Bom, gente, eu ia mostrar pra vocês rapidinho Então eu indo embora com o de hoje, já deu tchutchu aqui, começou a chorar E o negócio tá feio Mas é um vídeo curtinho, eu espero que vocês gostem muito, né, gente? E os entregantes dessa família, nem pra cumprimentar Onde, gente? A gente adorava apanhar esses matinhos aqui e ver quem apanhava mais vassoura Nós falavam que era vassoura, gente, ó E agora nós vai, porque tamo na beira da rodovia Vambora, gente Gente, vambora, então Vamos embora Vambora 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 Gente, eu não gravei um vlog, assim, de Natal que nem, né, todo mundo grava Porque eu tava trabalhando Eu até ia gravar um almoço lá Tinha ensaiado, fazer um almoço no fogão além Mas aí eu levantei muito tarde, gente Fazer um almoço correndo Nem fiz, né, preparei o que eu queria ter preparado Então não ia ficar legal um vlog correndo de qualquer jeito Então eu decidi que eu nem ia gravar Aí saí, a hora que o Ed chegou A gente foi lá no espeteria Mas eu nem gravei, né E agora eu fui lá mostrar a cachoeira pra vocês É um vlog pequeno, né Mas eu espero que vocês gostem Eu quero estar desejando aí um Natal abençoado pra todo mundo, gente Que Jesus renasça aí no coração de todo mundo, né Que Jesus é o principal motivo do Natal E agradecer pra vocês estarem sempre me acompanhando, né Mesmo que eu às vezes dou uma sumidinha Tô aqui, vocês estão firme e forte Então, meu, muito obrigado Já tamo em casa, então Vou encerrar o vídeo Quero mandar beijo, né Pra Claudia Souza Francisca França Neuza Rogéria Nascimento Graça Paula E Miria do Sertãozinho Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Um beijo especial no platão de cada um E vocês fiquem com Deus E até o próximo vídeo Porque hoje eu tô fazendo barulho aqui